Olá, gente! Chegou hoje no nosso depósito, aqui no Instituto Santo, 1 milhão e 500 mil máscaras de uso hospitalar. Compramos essas máscaras na China e esse carregamento chegou para que a gente possa fornecer aos profissionais de saúde, para que a gente proteja esses profissionais que estão dando uma grande contribuição para todos os capixados. Então, muito obrigado a todos os profissionais. Nós já compramos outros equipamentos de proteção individual. Então, a nossa tarefa, o nosso desejo é que a gente possa protegê-los cada vez mais para que eles possam continuar trabalhando, defendendo a população capixaba e fazendo a gente sair dessa crise, dessa pandemia do coronavírus. Muito obrigado a todos!